Ainda amando O som da minha voz, meu bem No FM da carona que outro alguém te deu Sinto muito, mas talvez já não lhe mande amor Eu só sinto por me fazer sentir dor Ah, você vai Vai lembrar de mim, você sai Quando não chega até o fim Você vai Vai lembrar de mim, você sai Quando não chega até o fim Tanto amor já não me transporta mais Só restou nossos momentos de paz O que me incomoda é eu pensar que tantos planos você fez E ar que voou Todos de uma vez Ah, você vai Vai lembrar de mim, você sai Quando não chega até o fim Você vai Vai lembrar de mim, você sai Quando não chega até o fim Ainda amando O som da minha voz, meu bem No FM da carona que outro alguém te deu Sinto muito, mas talvez já não lhe mande amor Eu só sinto por me fazer sentir dor Ah, você vai Vai lembrar de mim, você sai Quando não chega até o fim Você vai Vai lembrar de mim, você sai Quando não chega até o fim Vai lembrar de mim